Humberto, é a primeira vez que o Brasil vai sediar um evento de porte global como o WCIT. Eu pergunto a você o seguinte, o que você vê em termos de resultados para o Brasil e também para a capital federal, que está aí almejando ter um parque digital, que é ser o centro das atenções nessa área? A WITSA, que é a Aliança Mundial de Tecnologia da Informação e Serviços, Luiz, eles já realizam, vai agora para a vigésima edição, o evento mundial, o Congresso Mundial de Tecnologia da Informação. E esse congresso tradicionalmente reúne as maiores lideranças, as principais cabeças do setor de tecnologia, seja público, privado ou acadêmicos, do mundo todo. O objetivo desse evento, que nós denominamos carinhosamente como a Olimpíada do nosso setor de tecnologia da informação, é justamente pensar os próximos passos, para onde caminhará o mundo cada vez mais dependente e, obviamente, usufruindo de tudo que a tecnologia da informação, o mundo digital tem a oferecer. Esse evento ocorrerá em Brasília, então, o Brasil foi escolhido pela primeira vez trazendo para a América do Sul esse evento. E Brasília, que é uma cidade que já recebeu Copa do Mundo, Olimpíadas, agora, recentemente, começaram aqui em Brasília, Brasília foi brindada também como a cidade-sede agora para o nosso evento WCIT. Estamos muito felizes. São já mais de 60 delegações internacionais confirmadas para a participação do evento. Enfim, uma temática e uma confirmação de lideranças, pessoas de renome completamente da mais alta elite da tecnologia da informação mundial. Exemplo ilustrativo, o professor Vint Cerf, que hoje é vice-presidente do Google, mas ele foi nada mais, nada menos que o responsável pela criação do protocolo TCPIP. E, por isso, vários dizem que ele é o pai da internet mundial. Além dele, o professor Sumitra Dutta, reitor da Universidade de Cornell, que é o responsável pelo Global Innovation Index do Fórum Econômico Mundial, também estará conosco. Enfim, diversas lideranças, CIOs de grandes empresas mundiais estarão aqui. Portanto, para Brasília, eu considero que é um ponto de inflexão. Brasília entra definitivamente no mapa mundial de tecnologia da informação, agora como cidade-sede, anfitriã, e, seguramente, é mais um pilar de apoio para o nosso conceito de Brasília capital digital. Dentro do evento do WCIT, nós teremos um concurso de inovação. E eu pergunto a você o seguinte, esse concurso global de inovação, que expectativa você vem fazendo em relação à participação de empresas brasileiras e estrangeiras nele? Perfeito. Esse é um concurso, é uma das atividades no âmbito do Congresso Mundial. O concurso tem por objetivo identificar mundialmente as soluções digitais emergentes. O concurso é denominado WEDS, W-E-D-S, WITSA Emerging Digital Solutions. A WITSA faz mundialmente uma chamada para inscrição de empresas, que sejam startups, os empreendedores iniciantes, ou empresas veteranas, mas que apresentem as suas novas soluções, as soluções que impactam a vida, positivamente, a vida da sociedade. Então, são soluções na área de educação, saúde, segurança pública, enfim, mobilidade urbana, um amplo espectro de segmentos atendidos por essas soluções. Essas soluções contam com uma comissão internacional que julga quais são os vencedores, e esses vencedores, vindos do mundo todo, virão à Brasília para um showcase, uma vitrine, onde os convidados do mundo todo que estarão em Brasília vão conhecer soluções também do mundo todo que estarão sendo mostradas aqui. E são a novidade, são a próxima onda da tecnologia da informação que nós viveremos para os próximos anos. Eu tive a honra de ser convidado como uma espécie de copatrono, o co-chair, no processo de seleção desse ano, e tenho acompanhado o processo de inscrição. Nós já temos visitação, para você ter uma ideia, Luiz, de 121 países, na data de hoje, visitaram o processo de candidatura. Temos hoje, além de Estados Unidos, que é uma grande potência, e Índia, que é também, por outro lado, uma outra grande potência na tecnologia da informação mundial, nós temos um volume de visita enorme também, vindo de países que a gente até não esperava tamanha adesão. É o caso do México, é o caso da Indonésia, é o caso da Itália, que demonstraram interesse, os seus empreendedores demonstraram interesse acima da média. Países, inclusive, que nós esperávamos que pudesse ter algum tipo de problema, em razão de situações que estão vivendo, questões políticas, às vezes, ou econômicas, é o caso da Turquia, é o caso da Síria. Mesmo esses países estão com um nível de visitação muito acima do esperado. Então, no aspecto do alcance do concurso, eu vejo um grande sucesso. No caso nosso, do Brasil, nós temos uma visitação, que eu diria, ainda mediana. Eu acho que precisamos convocar o empreendedor brasileiro da era digital a apresentar, porque o Brasil tem um grande talento nesse setor. Então, por isso, faço aqui já um convite, é o WCIT2016.com barra WEDS. Esse é o link para acesso, ali estão todas as informações sobre o concurso. Acredito que o empreendedor brasileiro tenha aí uma chance. Se eu tenho um produto que foi testado regionalmente, em alguma situação, foi feito um piloto, uma prova de conceito, de sucesso, em alguma região do Brasil, e que mudou para melhor a vida do cidadão, a vida da sociedade, a governança, a transparência daquela sociedade atendida, inscrevam. Porque pode ser que a sua solução tenha um impacto crescente, cada vez maior, atendendo até, quem sabe, outros países, não só outras regiões do Brasil, mas países do mundo todo. Humberto, pelo menos há uns três anos, há três anos atrás, o ministro da Ciência e Tecnologia, na época, o Aloysio Mercadante, já reclamava dessa questão da inovação no Brasil. Ele dizia que era um absurdo que a Petrobras, uma estatal, fosse a maior empresa que investisse em inovação, enquanto que o mercado privado praticamente não tinha participação. Você que morou lá fora, morou nos Estados Unidos, conhece bem esse mercado, qual é a sua visão em relação a isso? Você acha que, para o brasileiro, inovação ainda é coisa de professor Pardal, por exemplo? Eu acho que a gente tem uma certa... a gente cria mitos em relação à inovação. O primeiro ponto que eu queria te dizer é que eu acredito que inovação é o que diferencia a qualidade de vida das pessoas. Desde a invenção da roda, da pedra lascada, o ser humano se diferenciou dos outros animais que povoam o planeta pela sua capacidade inovadora, pelo seu domínio tecnológico, fazer disso algo prático e que melhora a vida, obviamente, de um grupo ou da sociedade como um todo. Nesse sentido, nós vivemos hoje uma era convergente com a Quarta Revolução Industrial, um mundo cheio de drones que a gente está esperando que aconteça, ou blockchains, que são malhas de inteligência e transparência nas relações comerciais, e assim por diante. Quer dizer, você tem diversas ondas concomitantes que vão melhorar nossa vida. Quem é que realiza essas inovações? Quem é que busca isso? Eu acredito que todos, Luiz. Isso é um esforço conjunto, e a gente nota que em sociedades aonde governo, academia e setor privado atuam juntas nessa direção, não quer dizer que atuar juntas é realizar o mesmo projeto em conjunto, mas atuam juntas de forma harmônica, criando um ambiente favorável à inovação. Então, esses são os ambientes, o Vale do Silício, obviamente, é um que desponta globalmente, mas esses são os ambientes que criam realmente transformações sociais positivas. Eu, até em razão desse concurso que nós estamos agora, até o dia 10, aguardando as inscrições dos candidatos, 10 de agosto, eu tive a oportunidade de ver claramente como alguns centros de excelência, por exemplo, na área de saúde, health care, a região da cidade de Cleveland, nos Estados Unidos, que eu já conhecia como uma região de belos hospitais e sistemas, ambientes de tratamento da saúde humana. Eu não tinha ideia que existia ali também uma grande camada, uma plataforma de desenvolvimento de soluções tecnológicas. Até imaginei que as soluções tecnológicas usadas em Cleveland vinham de outras partes, ou dos Estados Unidos, ou de outros países. Isso é verdade, mas não é a verdade exclusiva. Em Cleveland, existe um grande polo de desenvolvimento de tecnologias, sejam equipamentos, os chamados devices, sejam softwares ou serviços inovadores, que transformam, nesse caso, o setor de saúde. Criam mais condições para o médico atender melhor o seu paciente, e com isso, obviamente, todos ganham. Então, o que eu gostaria de apresentar na minha posição é o seguinte, eu vejo como um mito. Acho que o governo tem, sim, papel inovador. Talvez ele tenha até um papel mais essencial, que é a inovação inviável economicamente ainda para o mercado, porque esse o empreendedor não põe dinheiro ainda, porque ainda não se tem um mercado formado. Então, mas quem é que antevê esse futuro? É a academia e o governo. Então, nesses casos específicos, o governo tem que entrar, sim, em inovação. Esse é o meu ponto de vista, seja com políticas públicas, seja com recurso direto aplicado mesmo. Para que, num segundo momento, a onda de mercado já sendo formada, obviamente, várias empresas vão perceber e vão surfar isso, para o benefício de toda a sociedade, porque isso gera emprego, gera imposto, gera melhor qualidade de vida. E no WCIT vai ser discutido a questão da política de inovação? Nós temos uma política de inovação, mas será que ela, hoje, ela alcança o setor de uma forma que seja efetiva? Será. E esse ponto que você abordou, eu acho que é um dos grandes benefícios de termos em Brasília um evento de esporte. Brasília é uma caixa de ressonância nacional e, em alguns temas, até internacional. Por isso, a expectativa de recebermos gestores públicos, lideranças acadêmicas e empresariais de todo o Brasil também, aqui na cidade. Para que, no mínimo, possamos fazer um benchmark daquilo que são nossos planos, o nosso atual estágio de desenvolvimento, de maturidade das políticas públicas ou dos planos de negócios empresariais, para que a gente cruze essa informação com os companheiros que estão vindo do mundo todo, da América do Norte, da Europa, da Ásia, da África, da Oceania. Nós temos as principais cabeças reunidas aqui. Então, acho que é uma excelente oportunidade para também nos questionarmos. Será que estamos na direção correta? Será que estamos tendo a intensidade correta de atenção para cada um dos temas estruturantes? Esse é o presente que a gente ganha com o WCIT. Existem hoje já iniciativas no Brasil de projetos inovadores na área de Big Data, na área de Cloud Computing, cidades inteligentes, só que eles não saem do papel. Você há pouco falou que o governo precisa debater com o mercado privado e com a academia formas de criar mercados onde ele seja o estimulador desse mercado. Seria aí o nó que está faltando, que está pegando nessa questão da inovação brasileira? Eu acho que você apresentou excelentes alvos. São oportunidades que estão colocadas em cima da mesa. A medida que o cidadão brasileiro, a gente vê a cada momento exigindo melhoria no serviço público, exigindo mais transparência por parte dos agentes públicos, exigindo também, por consequência, a melhor performance do setor privado, a palavra que pode fazer tudo isso convergir é a inovação. Eu preciso, em diversas situações, transformar as leis da física, até, de tempo e espaço. Eu preciso estar presente, atender, dar atenção, levar conhecimento, buscar opinião em tempo real, de forma capilar, em um país continental. Como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo transformar as relações de custo-benefício na relação entre o Estado e o cidadão? No meu ponto de vista, talvez o principal fator transformador seja a inovação por meio dos instrumentos digitais. Então, quando a gente coloca o desafio das cidades inteligentes, quando a gente coloca o desafio do big data, do cloud computing e várias outras ondas que estão surgindo, mais recentemente, seja no campo da robótica, da interação, agentes inteligentes, agentes, equipamentos, maquinários inteligentes, a Quarta Revolução Industrial, a internet das coisas, tudo isso precisa, sim, ser alvo, não só de birôs específicos dos governos federal, estadual, municipal. Precisam percolar o dia a dia das áreas finalísticas de governo. Os secretários, os diretores, os dirigentes, lideranças da área de saúde, de educação, de segurança pública, de transporte, enfim, todas as áreas de governo precisam pensar os instrumentos digitais. Como é que isso muda a sua relação de custo-benefício, de oferta do serviço do Estado para o cidadão? Então, mais uma vez, o momento é esse, a oportunidade é riquíssima e nós vamos poder fazer isso, usando o Congresso aqui em Brasília, o WCIT, comparando com experiências, erros e acertos de colegas do mundo todo. Então, mais uma vez, reforça essa oportunidade. Nós estamos na reta final de realização desses dois grandes eventos. Quer dizer, que mensagem final você deixa para o empresariado brasileiro? Eu acho que é o de aproveitamento. Primeiro ponto, as inscrições, os empreendedores, os empresários que desejam inscrever uma solução para concorrer e, eventualmente, ganhar esse selo mundial, que é o selo do WEDS, eu sugiro ir ao site, o prazo de inscrição é agora, até o dia 10 de agosto. A partir daí, vamos mirar no grande Congresso. Existe uma pauta riquíssima, vários dos temas que nós abordamos aqui, eles serão tratados em sessões específicas com os principais especialistas do mundo, Cidades Inteligentes é um exemplo disso, nós teremos aí um painel riquíssimo nesse tema. Enfim, aproveite, então, para analisar essa agenda do evento, engajar suas equipes, trazer os companheiros do Brasil todo para poderem participar conosco, em Brasília, dessa oportunidade. Enfim, é um marco para a gente, dos dias 3 a 5 de outubro, repensarmos e iniciarmos uma nova etapa de transformação desse nosso país. Obrigado, Roberto. Obrigado.